O filho do Homem-Aranha não tá nem um pouco bem Parece que ele tá meio... tóxico E o Homem-Aranha tá muito preocupado O problema é que a única forma de salvar o seu filho É aplicando uma injeção com uma vacina Filha, aonde tá o bebê-aranha? Ai, eu não sei, faz muito tempo que ele desapareceu Seu irmão tá ficando louco, por onde será que ele foi? Peraí Não! Vai, filho, cuidado! O que é isso? Seu... 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 Seu irmão ficou maluco, filha, corre! Ah! Faz alguma coisa! Ih, ele mesmo acabou se explodindo Papai, aonde vai me arrumar um tanque de guerra? Eu não sei, filha, mas nananina não Foi bem feito você ter se ferrado Porque agora você vai aprender a respeitar o seu pai Não, não, não! Você vai ter que arrumar outro tanque do Maguí, senão eu vou chorar! Papai! Olha, gente, ele tá falando com você, papai! Peraí que eu tô passando mal! Agora, crianças, cadê o irmão adolescente de vocês, hein? Ele tá muito estranho ultimamente, ele tá meio tóxico, vocês não acham? Eu acho que o Juninho... O Juninho, ele tava lá dentro da vinhinha comprando bebida alcoólica, papai! Não! Pode ser, eu vou ter que salvar o Juninho, ele não pode beber, não tem dado pra isso! Vamos pegar o Juninho, vamos pegar o Juninho! Ai, Alfredo! Esse drink que tu fez pra mim tá uma beleza, menor! Eu tô me sentindo na onda! É! Olha, saca só, você tem que pegar as manhas, você tem que tomar num copo de café pra enganar as pessoas! E na verdade você tá tomando cerveja! Ah, boa ideia, cara! Essa brana... Nossa, se meu pai descobrir isso, eu vou ficar de castigo por um mês, mané! Mas, peraí! Cara, eu tô começando a me sentir meio mal, tá ligado? Tu já se sentiu assim, cara? Ah, larga a mão, cara! Isso daí é o peso na consciência, mas deixa isso pra lá, senão você nunca vai viver a sua vida! Calma, calma! Parece que eu tô intoxicado! Ah, mas que filho da... Ah, olha lá! O moleque tá bebendo mesmo! Papai, só fala que eu faço! Fala que eu faço! Que isso, filho? Tira isso da mão! Tira isso da mão, seus malucos! Eu dei uma teia no juninho... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos, 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 vamos! Cadê o meu amigo? Cadê o Albertinho? Parece que ele sumiu! Filho, olha só! A gente vai ter que dar um chica pra lá nele! Já tem, já tô desabado! Devagarinho, devagarinho, devagarinho! Tá bom! Isso! Aê, moleque! O que você acha que é de fazer uma palhaçada dessa, garoto? Desobedecendo o seu pai! Fala agora! Quem é que fez isso com você? Você tá todo intoxicado, garoto! Todo intoxicado! Ai, papai! Desculpa, papai! A culpa não foi minha! Você sabe como é que é! Eu sou adolescente, cara! Eu tô na idade de provar coisas novas! Tá na idade de provar coisas novas, mas não beber bebida que você não pode! Você não tem idade pra isso! Você vai acabar morrendo igual o seu tio! Você lembra do seu tio que virou mendigo aquela vez? Então você quer ficar igual a ele? Não, né? Então é melhor estudar e não ficar bebendo essa palhaçada! Ai, papai! Desculpa, papai! É que o fato do senhor ser homem-aranha tá me... Tá me deixando... O que foi, bebê-aranha? Eu vou sentar aqui, meu amigo! Bebê-aranha, cuidado! Ai, meu Deus! Bebê-aranha, não bate no seu irmão, olha só! Vamos fazer o seguinte agora! A gente pode resolver isso de uma maneira pacífica! Senão eu vou ter que... Entendeu? Olha só, filho! Eu aposto a uma corrida entre eu e você, Juninho! E se você vencer, você faz o que você quiser na sua vida! Se eu vencer, você vai ficar de castigo por um ano sem videogame! Sem Playstation 5! Vai ter que respeitar o seu pai! Boa, papai! Ah, tá bom, papai! Eu aceito! Vamos apostar a corrida, então! Vamos? Bora! Bora, então! Três, dois, um... Vai! Ai, papai! Nós vamos ganhar! Nós vamos ganhar! Eu vou te pegar, seu velho salofrador! Eu quero perder cerveja! Tá ficando maluco, criança! Ai, meu Deus, aqui... Ai! Nossa, quase que eu vou! Meu pai amado, que loucura! Essa é a melhor corrida! Olha! Ó, 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 pra... Nossa! Não, papai! Eu vou passar de você, seu velho trouxa! Ah, é? Você vai ver o velho trouxa, seu mal-educado! Ah! Papai, você tá tirando na nossa moto! Para com isso! Não, 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 não! Para de atirar, Juninho! Vai, papai, vai! Papai, vai, vai, vai! Ele ganhou! Vai, 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 vai! Não! Não, Juninho! O papai ganhou! O papai ganhou! Juninho! Não! Eu perdi o meu filho! Não! Ele tá ali, papai! Vai na borda! Ah, ele tá ali! Eba! Juninho! Juninho! Você tá bem, filho? Ah, papai! Ah, papai! Eu tô passando mal! Eu falei que não era pra você beber aquilo! Agora você tá todo intoxicado, garoto! Você tá... Ah, papai! Eu tô passando muito mal, papai! Ai, meu Deus! Tá parecendo o tio Bob! Droga, Juninho! Eu vou ter que te levar pro hospital, cara! Você tá melhor? Vê aí! Ai, meu Deus do céu! Não pode ser uma coisa dessa! Que garoto mal criado! Bebês! Vocês vão me ajudar a levar ele pro hospital pra tomar uma injeção antitoxina? Meu Deus! Não! Esse garoto é um... Um derrapado! Não, não fala assim da nossa mania! A gente vai te ajudar, papai! Bebê-aranha, você tem que respeitar o seu irmão, porque ele não quer sair da meu colo agora! Vamos lá, então! Uhul! Vamos pro hospital! Vamos! Oh, senhor homem-aranha, infelizmente o seu filho morreu e não tem volta! O que? O que? Seu incompetente! Não! Papai! Ai, droga! Filho, não pode ser! Bebê-aranha, você trouxe a vacina milagrosa! Papai! Toma! Yes! Eu vacinei ele! Vai melhorar agora! Yeah! Deu tudo certo! Juninho reviveu! Obrigado, papai! É o McQueen.exe! Toma essa! É tudo culpa desse! Má influência! Fez meu filho beber cerveja! Toma, McQueen! Toda é culpa do safaranho! Vai tirar ele! Toma! Yes! Eu sou o homem-aranha, meu irmão! E ninguém mexe com a minha família, não! Ele virou o McQueen normal! Obrigado, papai! De nada, filho! Deu tudo certo! Vacinamos o meu filho e o relâmpago McQueen! Isso! Não dá-o! Não dá-o! De nada, claro! Dado! eder-o! Tenteo das demais! Mas você é o meu filho e você é sucesso por ser altos! Porque você tem que ser! Mas seria linda! Basta ter de obrigada! Porque você está tentando de me fazer! Você está tentando de te ajudar! Cuidado, seus assuntos! É o mesmo que você é o melhor! Então vai a bem! E você está tentando de te ajudar! E você está tentando de te ajudar! E você está tentando de te ajudar! E essa nossa tentadora! E você está tentando de te ajudar! Obrigado.